Oi, oi, oi galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Jo Alves. E vocês já viram aí no título, né? Sim, hoje eu vou trazer pra vocês, gente, uma resenha assim completa da base que tá dando o que falar aí nessa internet, que é da Nina Makeup. Já tem vídeo aqui no canal testando, inclusive testando até a outra base da marca, que é a base Yaluronic. Então se você ainda não viu esse vídeo, indico você ir lá e assistir também pra você conhecer outros produtos da marca e também a base Yaluronic que eles têm. Mas hoje, gente, eu vou testar nada mais, nada menos do que a base Basic. E eu, assim, posso dizer que não é nem testando que eu vou trazer aqui pra vocês, tá, gente? É praticamente uma resenha, assim, completa, porque já faz um bom tempinho que eu tô com essa base aqui em casa e estou usando, estou, assim, gamada, viciada nessa base, gente, porque, olha, vou te falar, viu? E detalhe, hein? A base é, assim, super baratinha. Então vamos começar esse vídeo. A base que eu comprei, gente, ela veio aqui nessa caixa, tá bom? Eu guardei esse tempo todo, gente, pra poder mostrar pra vocês, tá, que eu tinha comprado. A base já tá aqui, já tirei da caixinha, tá bom? Aqui tem outros produtos que eu comprei da marca, mas eu quero trazer e testar com vocês em um outro vídeo. Nesse vídeo mesmo, eu quero realmente falar somente dessa base Basic. Então eu vou passar algumas informações dessa base Basic da Nina Makeup. Aqui na embalagem ela fala que é uma base líquida mate, que é vegana, é feito HD, contém niacinamida, rosa mosqueta, promete uma cobertura média e é resistente à água. E lembrando também que ela tem 25 gramas, gente. Já aproximei aqui, gente, a câmera um pouco mais, tá? Pra vocês verem realmente, assim, a real da minha pele, tá bom? Que por falar em pele, vou falar um pouquinho das características da minha pele, tá? Considero a minha pele já aí de premadura, gente, porque eu tenho bastante linha de expressão aqui, assim, na testa. Sério, tipo, praticamente, assim, todas as bases acabam marcando aqui. Já tenho, assim, algumas ruguinhas finas, gente. E a minha pele, dá pra vocês perceberem que ela tem muita textura, tá? Eu tenho muita, assim, cicatriz de acne. E também tenho muita manchinha no rosto. Considero, assim, a minha pele mista, tá? Ela não é, assim, tão oleosa. Há alguns anos atrás ela era bem oleosa, mas com bastante skincare, tratamento. A minha pele, ela já mudou. E realmente a pele, ela tem disso, né, gente? A pele, ela não é... Ela está sempre em alguma fase, né? E no momento a minha fase, assim, é de mista pra normal. Resumindo, assim, considero a minha pele mesmo de mista pra normal. E uma pele, assim, premadura. Não vou passar, gente, nenhum primer, nada do tipo, tá? O único produto que eu realmente vou utilizar é esse hidratante aqui da Menela. Que quem me conhece, gente, aqui no YouTube e me segue lá pelo Instagram, sabe que é, assim, o hidratante que eu tenho utilizado nos últimos meses. Esse daqui, gente, vocês vão encontrar lá no site da Ikezaki, tá? Ele tem colágeno na composição. Então, pra mim, que já tenho 35 anos, já tenho linhas e tal, é um hidratante, assim, muito bom. Que já tem um ativo aí, que super traz, assim, uma firmeza pra pele. Esse aqui realmente vai ser o único produto que eu vou utilizar aqui antes da base, tá? Agora sim, gente, olha a pele aí hidratada, tá bom? Vou vir com a base da Lina Makeup. A cor que eu comprei, gente, é a 06. E ela dá super pro meu tom de pele, vocês vão ver aí agora no vídeo. E assim, eu vou falar pra vocês o que que eu realmente achei dessa base, tá? Pra mim, ela é uma base, assim, fluida, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo, ó? Ela não é, assim, uma base tão, tão, assim, fluida. Mas ela não é, assim, aquela base, assim, tipo, muito cremosa, sabe? Que tem, assim, uma consistência mais densa, tá vendo? E dá pra vocês verem que o tom, ó, 06, deu super pra minha pele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou espalhar, tá, a base desse lado. Pra vocês verem a diferença de um lado com base e o outro sem. E vou fazer isso, gente, com uma esponjinha limpa, tá? Essa daqui eu acabei de sujar, porque eu tirei aqui o restinho da base que tava no meu dedo. Mas, olha, é uma base muito fácil, tá bom, gente? Pra espalhar, assim, ó. Ela tem uma espalhabilidade muito, muito boa. Eu não preciso ficar dando, assim, muita batidinha com ela, que ela já espalha tudo. E olha só a cobertura, né? Com o pouco que eu vou espalhando já a base no meu rosto, ó, a gente já vai ter uma noção da cobertura dela. Aqui é realmente, olha, a minha pele já com uma base. Dá pra vocês verem que realmente ela tem uma cobertura muito boa. E aqui, gente, olha, a minha pele ainda sem a base, tá vendo? Eu diria que é uma cobertura média, mas você pode construir camada com essa base e aí ela entrega uma cobertura alta. Vou colocar agora desse lado, ó, pra vocês verem. Ó, e faço a mesma coisa, gente, olha, venho espalhando aqui com a esponjinha. E olha só como ela já cobre, gente, tá vendo, ó? Todo aquele vermelhidão, ó, de mancha de acne, ela já cobriu aqui no meu rosto. Gente, eu tenho gostado muito de utilizar essa base, muito mesmo. Finalizei aqui, ó, a aplicação da base e olha só como ela fica na minha pele. Sério, ela tem uma cobertura, assim, muito, muito, muito boa. Eu gostei demais. Dá pra vocês verem que realmente é uma base, assim, leve, né? Quando eu falo leve, gente, eu digo, assim, que ela tem realmente uma textura leve. Não que ela entregue uma cobertura leve, mas ela tem, assim, uma consistência, sabe? A fluidez dela, sabe? É muito leve. Eu gostei bastante. Então, pra mim, gente, que já tenho aquele bigode chinês, bastante linha de expressão aqui, assim, na testa, sério, ela tem sido, assim, uma base que a descoberta pra mim. Vou construir uma segunda camada agora com ela pra vocês verem, tá? E aí, pra aproveitar, vou passar na parte aqui da olheira, tá bom? Porque aí eu não vou utilizar corretivo. Meu corretivo pra essa maquiagem vai ser realmente, assim, como essa base, tá? Pra vocês terem uma noção, assim, da cobertura que ela entrega. Então, ó, vou colocar um pouquinho aqui, ó. Só desse lado, tá? Pra vocês verem, né? É um lado com segunda camada e o outro com uma camadinha só. Ela não seca, assim, tão rápido na pele, tá bom, gente? Ela demora um pouquinho pra secar, mas eu acredito que seja porque ela tem, assim, essa proposta de ser uma base mais semi-mate. Apesar da marca falar aqui, né, na embalagem que é uma base mate, gente, eu não considero ela, assim, uma base mate, mate não, tá? Base mate, pra mim, é aquela base mais seca, né? Que realmente fica mais sequinha na pele e tal. Essa daqui, não. Eu sinto, assim, a pele com um certo vício, assim, uma certa hidratação. Então, olha só que interessante, gente. Ó, essa daqui, ela tá com segunda camada, tá? Essa daqui, uma camadinha só. Então, dá pra vocês verem aí que, além dela aceitar, né, construção de camada, ela entrega uma cobertura ainda maior, tá? Porém, gente, não passa disso, tá? Se, de repente, você tem mais manchinha na pele, muita mancha mesmo, aí eu acho que você vai ter que vir com corretivo, dependendo até corretivo colorido, tá bom? Ou você vai precisar aí utilizar uma base que tenha uma cobertura maior. E já tô espalhando aqui, ó, a segunda camada desse lado, né, gente? Pra realmente ficar certinho aqui os dois lados. E assim ficou o resultado dessa base base aqui na minha pele, gente. Ó, com duas camadas aí, né? Vamos dizer assim, né? Porque eu passei mesmo a segunda camada somente aqui na região da olheira, né? Desci um pouquinho pra cá. Mas na testa, essa parte aqui também da mandíbula, gente, olha, eu não passei. Vou esperar um pouco essa base secar pra eu poder fazer com vocês o teste aqui de transferência. Já faz uns cinco minutinhos, gente, que eu tô aqui com a base e assim, ela secou, mas eu ainda sinto ela meia úmida, meia molhada aqui no rosto. Mas eu acredito que é por conta mesmo dessa proposta que ela tem. Não é proposta, né, gente? Porque se for analisar, aqui na embalagem, ela fala que é uma base mate, né? Não tá falando que é uma base assim, semi-mate. Mas acredito eu que por contê a rosa mosqueta e a niacinamida na composição, ela tende a deixar a base assim um pouquinho mais hidratante. Então, ó, peguei aqui já papel higiênico, tá bom? Vou aproximar a câmera novamente, ó, pra vocês verem aí esse teste de transferência. Vou pegar até um papelzinho aqui assim menor, ó, dá pra vocês verem que o papelzinho tá limpo. Então, ó, vou encostar ele aqui, gente, vou deixar essa parte até assim sem corte pra vocês verem, ó, tá? E olha isso. Ó, ela não transferiu nada, dá pra vocês verem que o papel assim tá limpinho. Talvez um pouquinho aqui, ó, ela transferiu. Agora, ó, vou pegar um outro pedaço de papel, gente, ó, um outro pedacinho de papel. E vou passar desse lado, tá bom, ó, pra gente ver aqui, ó. Tô até passando o papel assim, ó, pra vocês verem mesmo, gente. Olha só, tá vendo, ó? A transferência dela assim, gente, é praticamente assim, zero. E na Makeup fala que essa base, ela é resistente à água, tá? Então, a gente vai testar isso daqui, muito embora assim, já sei que realmente, gente, de fato assim, ela tem uma resistência mesmo à água, tá bom? Peguei um pouquinho de papel, ó, só pra vocês verem caindo aqui, ó. Vou até baixar a câmera, porque assim dá pra vocês verem, gente, ó. Então, ó, vou, peguei aqui um borrifador, tá? Isso aqui é água, tá bom, gente, que tem aqui dentro. Tinha produto, mas aí, enfim, o produto acabou e eu coloquei água. Ó, vocês conseguem ver que eu tô jogando bastante água, gente, ó, tô jogando bastante água mesmo. E tá caindo assim, ó, tá caindo limpinha a água. Olha isso daqui, gente. Ó, gente, a água no meu dedo assim, ó, tá limpinha, ó, ó. Olha aqui atrás. Olha isso, gente. A água tá saindo limpinha. Vou encostar o papel aqui também, ó, pra vocês verem. Fala sério, gente. Olha só a resistência dessa base, sério. E dá pra vocês verem, gente, olha que a base também, ó, além de não ter transferido pro papel, ela também nem abriu, ó, tá vendo? Ela realmente ficou assim, intacta no meu rosto. Olha isso. Tá intacta, gente. Ainda com a mesma cobertura. Vou finalizar aqui a maquiagem, gente, passar um blush, tá? Passar um pouquinho de pó, porque sim, gente, eu utilizo base com pó, então pra mim não faz sentido trazer falando a minha experiência com a base, né, se não for trazendo ela realmente, de fato, como eu utilizo no meu dia a dia. E aí eu volto pra gente continuar aqui esse baixo papo. E aí E aí E aí E aí Pronto, gente. Gente, a maquiagem ficou assim, tá bom? Utilizando aí a base da Lina Makeup, a base Basic. E assim, gente, vou fazer meus afazeres aqui, tá? Eu tenho outros vídeos pra gravar, enfim, tenho que organizar algumas coisas aqui. Vou ficar o máximo de tempo com essa base. Vou até mostrar pra vocês, olha, a hora que é realmente agora, ó. São 3h22 aqui no meu celular. E aí No final do dia, gente, sei lá, de noite, assim, eu volto aqui Pra falar pra vocês Como que ela fica aí por passar das horas, tá bom? Como ela realmente fica na pele. E pra mostrar também pra vocês, tá bom? Como que ela fica na minha pele aí O máximo de tempo Que eu consegui aqui com ela. E voltando agora pra dar um feedback pra vocês da base, tá? São exatamente 11h30 da noite, gente. Fiquei aí praticamente 8 horas com essa base. E assim, Ela está aparecendo aqui, ó, Um ponto já de Uma certa, assim, Oleosidade, Um pouquinho de brilho. Mas, gente, Ela tá muito digna. Tipo, muito digna mesmo no meu rosto. Eu não cheguei a retocar com pó. Não passei lencinho, sabe? Pra tirar a oleosidade que ela apresentou. Ó, vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Dá pra vocês verem nitidamente, gente. Olha pelo celular Que ela não ficou craquelando aqui, ó, No meu bigode chinês. Aqui na linha de expressão, galera, ó, Ela, tipo assim, marcou um pouquinho, Mas aí não tem jeito. Ela vai marcar qualquer base marca aqui em mim, tá? Porque eu já tenho bastante linha. Porém, não tá aquela coisa, tipo assim, Nossa, parece que eu tenho linhas a mais Do que eu realmente tenho. Ela fica muito digna. Na minha testa, gente, ó, Dá pra vocês verem aqui, ó, Que eu tenho linha de expressão. E olha só, gente, como a base tá. Tá vendo, ó? Ela não evidencia mais. Isso que eu achei, assim, Grande sacada dessa base. Eu achei, assim, sensacional. E o melhor de tudo, gente, Foi R$29,90. Cara, sério, Quando eu vi lá no site Que ele tava R$29,90, Eu falei, mano, não vai ter jeito. Eu vou ter que comprar outro. Aí eu fui e comprei outro pra garantir. Porque eu tenho certeza, gente, Que já esgotou todinho lá no site. Então, assim, Resumindo o rolê, gente, Assim, eu super indico a base pra vocês, tá? Ela super vale a pena. Olha como ela tá digna aqui, gente. Juro pra vocês Que se eu passasse um lencinho aqui, ó, Pra tirar essa oleosidade E desse uma retocada com pó, Cara, daria pra ficar, assim, Mais duas, três horas Tranquilo, gente. Tranquilo com ela. Espero muito que essa resenha Tenha ajudado você aí A se decidir se você vai aí Garantir essa base ou não, tá bom? Fica aí registrado Meu feedback pra vocês E se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve, tá bom? Pra não perder nenhum conteúdo mais por aqui E eu vou ficando por aqui, gente Que eu tô louca pra tirar essa maquiagem Tomar um banho E relaxar Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau